Neste dia dos museus viemos até a Viana do Castelo, mais precisamente até ao Museu do Traje. Mas vamos precisamente também falar com o diretor do museu, o João Alpoim, para percebermos que representatividade é que realmente este museu tem para a região. Olha, o traje em Viana faz parte da imagem da região. Sempre que se fala em Viana, fala-se no traje, nos folhetes turísticos, nas visitas, as pessoas querem ver o traje. E é uma imagem que é muito forte, porque este traje era realmente usado pelas raparigas em Viana. Durante muitos anos falou-se que era importante haver um museu para que ao longo do ano os visitantes e as pessoas de Viana pudessem ver o museu. Durante muitos anos não existiu só as festas da Senhora da Agonia, onde sempre houve muitas raparigas, imensas raparigas trejadas. Em 97 foi finalmente adquirido este edifício onde estamos, que era o edifício do Banco de Portugal, e transformado em museu. E esta é um bocadinho a história do museu e da importância do traje nesta cidade. Agora temos então aqui uma exposição permanente que representa todos estes trajes que simbolizam o distrito de Viana de Castelo, não é? E o concelho vai ter... Exatamente, sim. Nós, ao longo dos anos, foram sendo recolhidos um conjunto de trajes e nós agora mostramos-los na sua grande representatividade e procuramos juntá-los muito para que se vejam as diferenças entre eles e as semelhanças, porque nós muitas vezes falamos entre trajes à vianesa e achamos que é só um tipo de trajes. Mas há os trajes de festa, há os trajes de domingar, há os trajes de trabalho e há até os trajes de noiva, que são aqueles trajes diferentes, negros, muito bonitos, que toda a gente gosta sempre de ver. Por exemplo, para quem está lá em casa, aqui, a ver precisamente este traje, o que é que representa? Este é um traje de domingar. Era um traje que as raparigas usavam... Não é o traje de festa, portanto, o mais rico, nem o de trabalho. É um traje intermédio. Era um traje que as raparigas usavam nos seus trabalhos mais simples. Por exemplo, ir apanhar erva em vez de estarem a lavrar, porque quando falamos de lavradeiras estamos a falar de raparigas que lavravam a terra, estamos a falar de gente do campo mesmo. E este é um traje que elas gostavam de usar, porque havia vaidade e orgulho nas raparigas, como ainda hoje há, que as pessoas gostam de se vestir bem, não é? E é um traje que não é tão decorado, tão rico como outros, mas que tem todas as suas características. Este tem a beleza do trabalho do teatro dos aventais, tem o riscado, tem a camisa de linho, tem o colete, tem algum do ouro. Eu chamo a atenção que o ouro é falso, não venham cá a pensar, mas que está aqui representado. E aqui ao fundo é que temos, de facto, o traje mais bonito, aquele que nós estamos mais habituados a ver, que é este traje vermelho de festa, com decorações fantásticas, com as flores, com os corações, com os riscados, com estes lenços, que não são feitos cá, são comprados, provavelmente, vinham do centro da Europa. E, portanto, há vários trajes. Quando falamos de um traje, não é só um, são vários os trajes que as raparigas usavam. Este museu realmente é importante para dar a conhecer às pessoas que visitam essa diversidade de trajes que existe, que muitas vezes não têm essa noção, não é verdade? É. Muitas vezes as pessoas, como lhe digo, acham que há só um traje. Nós estamos aqui a mostrar um bocadinho. Há muitos trajes, há muitas maneiras de o vestir. A beleza desta decoração é que ela não é toda igual. Nós olhamos e parece que é tudo a mesma coisa, mas depois olhamos mais de perto e começamos a ver os pormenores. Os pormenores que identificam a freguesia de onde é. Os pormenores que identificam se é de festa, se é de trabalho, se é de domingar. A riqueza dos ombros com o trabalho, desculpe, com o bordado nos ombros. As cores, este colorido que nem hoje em dia nós temos esta coragem de usar tantas cores na nossa roupa. E naquela altura parece que havia mais arrojo, mais gosto de vestir e mais alegria, digamos. Certamente fica aqui um convite para quem nos está a ver para visitar o Museu do Traje. Exatamente. Hoje o Dia dos Museus é uma ótima ocasião para se lembrarem de vir visitar os museus e estão convidados a vir visitar esta exposição, que inaugurou há muito pouco tempo. Portanto, é uma exposição nova e convido todos a virem. Portanto, como ouviram o Dr. João Alpun, diretor deste museu, já sabem. Visitem o Museu do Traje e vão ficar a conhecer toda esta riqueza que existe no Alto Minho em termos de trajes. Certamente vão ficar curiosos por vir conhecer todos estes trajes.